Do horizonte ao pensamento A cada nota um momento De reflexão, de reflexão Em Candeais à beira-mar Esse era o meu lugar E é pra lá que eu vou E lá eu vou ficar Pegadas na areia, grama ainda se espalha Os coqueiros representam minha área Eu vivo na batida secundária No compasso da viola da ideia que não para Representando as fronteiras do litoral sul Salve o reggae, hip-hop, rap, maracatu Pernambucano, idade, cultura e tradição Na paz etérea eu encontro a inspiração Na paz etérea eu encontro a inspiração Pernambucano, idade, cultura e tradição Na paz etérea eu encontro a inspiração Respiração, respiração Entre as estudes e todas as trilhas contrárias Se um dia eu me perco, me achou na praia A humildade tranquila e não devo nada Não devo nada, não devo nada não Da peixaria Udo Maranhão De piedade para o nordestão No meio fica a coligação Cole em candeia, só tem sangue bom Da peixaria Udo Maranhão De piedade para o nordestão No meio fica a coligação Cole em candeia, só tem sangue bom Mando esse som, pra galera do violão Mando esse som, pra você que tem um dom Mando esse som, pras jodinhas da areia Mando esse som, pra galera de candeias Esse som, pra galera do violão Mando esse som, pra você que tem um dom Mando esse som, pras jodinhas da areia Mando esse som, pra galera de candeias E candeias Eu tô na tua teia Candeias E candeias E candeias E candeias E candeias Inteza Eu sei Isso é